Vamos seguindo com o nosso pulseira de prata e olha atenção, motociclistas foram flagrados com maconha e como se não bastasse aí, já ser flagrado com maconha, a moto em que eles estavam era adulterada eles foram levados para a delegacia. O Jean Martins tem todos os detalhes, deixa a tela do pulseira, vamos lá Rodrigo, dois homens foram presos pela polícia militar na tarde de ontem em Paranaíba pois um indivíduo dirigiu a motocicleta com o lacre de identificação violado e o passageiro estava portando drogas o fato aconteceu por volta das 16 horas de ontem, uma equipe de força tática da polícia militar realizava patrulhamento no bairro Jardim das Paineiras e ao avistarem dois homens de uma motocicleta Honda de tanque de cor azul trafegando pela via, sendo que os agentes perceberam que os suspeitos ao avistarem a viatura policial deram meia volta na motocicleta rapidamente tentando evitar uma possível abordagem diante disso, a equipe aproximou-se dos indivíduos montados na moto momento em que o passageiro, o homem de 45 anos, jogou um objeto no chão após uma pequena perseguição, foi possível ali a abordagem durante busca pessoal e veicular, não foi localizado nem em nada de ilícito porém, foi encontrado no bolso do passageiro a quantia de 920 reais e 80 centavos também foi constatado que os abordados se encontravam sob monitoramento eletrônico sendo informado pelo passageiro e pelo condutor da moto, o homem de 48 anos que ambos cumprem pena pelo crime de furto o homem de 45 anos não soube dizer a origem do dinheiro que estava consigo foi verificado também que a motocicleta que os indivíduos estavam utilizando encontrava-se com o lacre de identificação violado e o condutor não possui carteira nacional de habilitação, ou seja, CNH e para completar, o licenciamento da motocicleta encontrava-se irregular os policiais também constataram que o objeto arremessado pelo passageiro se tratava-se de uma porção de maconha diante dos fatos, os dois homens, sempre de 45 e 48 anos foram encaminhados para a Delegacia Civil para as providências cabíveis